Música Bem vindos a mais do Pedro Paz Especial e no programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Black Label fazer uma resenha de um Black Label que não é bebida, não é whisky porém tem muito whisky envolvido no Hellblazer Ascensão e Queda essa aqui foi uma minissérie lançada em 2021 nos Estados Unidos a Panini trouxe aqui no formato encadernado ela foi originalmente em três partes e aqui a gente tem toda a história numa edição só como se fosse uma graphic novel bem o roteiro do Tom Taylor com arte do Derek Robertson e cores do Diego Rodrigues posso dizer que aqui a gente tem o retorno do velho e bom John Constantini da Vertigo embora o selo Vertigo não exista mais e aqui não é mais aquele Constantini que solta bolas de fogo pela mão que a gente tinha ao longo de todos os 9.52 no universo de quadrinhos de super heróis não, o Constantini ele está num formato independente aqui numa história que poderia ser continuação do título dele que durou 300 números pela Vertigo enfim, até para trazer essa, fazer essa transição, fazer essa ponte de uma de um retorno, de ressuscitar o personagem dez anos, acho que foram dez anos desde o final não desde o final do título do Constantini na Vertigo, não lembro quando terminou o número 300 mas desde o início dos 9.52, dez anos depois a gente tem esse Hellblazer Ascensão e Queda e faz uma transição interessante, porque para fazer essa ponte a gente visita até o nascimento desde o nascimento do Constantini, ele como um personagem sacana desde que saiu do corpo, da barriga da sua mãe ele, nessas primeiras páginas ele nem chora, ele só olha com aquele olhar sarcástico até que a gente passa um tempo, avança um pouco no tempo, descobre que a mãe dele morreu e aí, aos 11 anos de idade, ele já tem os primeiros passos na magia fazendo cagada mas antes de falar sobre a história especificamente, que se passa no presente essa aqui é só um prelúdio nas 20 primeiras páginas, é só essa introdução do que vai acontecer mais pra frente vale dizer sobre a arte, vocês estão vendo, eu estou mostrando um pouco dos desenhos aqui do Derek Robertson e lembrou muito o traço do Steve Dillon, gostei muito talvez tenha um pouco mais de detalhamento do que o Steve Dillon trazia mas esses olhos grandes, as expressões bem marcadas dos personagens me remeteu diretamente ao desenhista do Preacher e existe o Bart Dillon, que aparece vez ou outra nessa edição fazendo justamente essa referência, essa homenagem a um grande desenhista que infelizmente morreu cedo demais espero que ele não tenha nada a ver com alguma atrapalhada do Constantini porque senão, coitado, vai viver o resto da sua eternidade no inferno e bem, é justamente a partir de um erro que o Constantini faz ele quer agradar ou pelo menos chamar a atenção de uma garota e aí junto com um terceiro amigo que é mega rico ou pelo menos filho de um mega milionário eles fazem a invocação de um demônio claro que sai errado, o garoto morre o garoto morre na verdade pela enchente que dá nesse terreno baldio que eles estão mas no fim se descobre que a porta do inferno foi aberta e um demônio saiu de lá e esse garoto, o Billy, teoricamente morto é ele que vai ser o grande vilão da história ou pelo menos é o corpo dele que vai servir de receptáculo para o grande vilão da história putz, que história divertida eu estou falando com um tom super alto astral da morte de crianças, demônios chegando mas essa história, ela traz um pouco disso depois dessa introdução no passado do personagem a gente começa a acompanhar a investigação da morte de mega milionários que estão ocorrendo pelo mundo e aí se descobre toda uma rede, que isso aqui já ocorre há vários anos há pelo menos 10 anos mas tudo começa com... eu não sei se eu mostro essa imagem porque eu acho que o Google não vai gostar mas tudo começa com a morte de uma pessoa empalada em cima de uma igreja com asas sim, talvez seja um anjo, talvez não seja a gente descobre que não é um anjo mas um certo demônio está vendendo a entrada para o céu pela... não pelo portão, não abrindo o portão, os terrenos não estão sendo vendidos abrindo o portão mas estão sendo vendidos se você pular o portão dourado que o São Pedro fica tomando conta bem, é mais ou menos isso aqui essa imagem acho que está tudo bem mostrada do anjo caindo esse... um dos mega empresários que a gente vai descobrir que está tentando encontrar uma vaguinha no paraíso depois de tornar a vida de todos todas as pessoas um inferno na terra e enfim, com muito sarcasmo o sacana do John Constantine ele aparece e aí todos que estão à volta dele vão sofrer as consequências a partir desse momento a gente tem uma retomada de vários elementos básicos do personagem o próprio Chess, que é o piloto de táxi o piloto de fogas do John Constantine que é o motorista de táxi que ele tem... desde a fase clássica do personagem ele vai aparecer, ele vai ter um papel até importante para a resolução do problema a gente tem uma participação especial do diabo do próprio Estrela da Manhã Lúcifer Estrela da Manhã que perdeu as asas e ele está buscando a ajuda do John Constantine para recuperar as asas e enfrentar esse demônio que foi culpa do Constantine que fugiu do inferno além de um fantasma camarada que aparece aqui no meio da história olha só o John Constantine as relações que ele vai criar com um certo rei do inferno enfim, com uma lista de corpos inocentes que vão sendo deixados ao longo da história olha só um pouco mais da arte realmente essa arte acho que eu não podia mostrar porque o Google vai achar ruim mas... o Fantasminha Camarada que ele acaba encontrando enfim, a história vai se desenvolvendo de uma forma bem divertida aqui a gente está trabalhando com um sarcasmo e uma ironia muito alta e todas as mortes, destruições, dilaceramentos que ocorrem eles são tratados com bom humor eu vou dizer que eu dei muita risada e talvez isso deponha contra mim né estou sendo muito sádico ao interpretar essa história mas o tom da revista por mais de que tudo isso aconteça ele vai tendendo para uma coisa otimista até existe um êxtase que vai ser a chave para derrotar esse grande demônio que se alimenta da desgraça humana que vai tornar a história um pouco mais... vai apontar a história para um direcionamento mais... otimista? não, otimista não é a palavra mas alegre por assim dizer é bizarro essa quase contradição no personagem ou na história na trama que vai se desenrolar mas eu posso dizer que é uma trama bastante divertida e eu gostei gostei mesmo desse Hellblazer Ascensão e Queda então bem para não entrar mais em detalhes para não contar todo o desenvolvimento eu queria saber de vocês se vocês leram se vocês ficaram animados com essa história ou não a gente conversa nos comentários e além do Hellblazer Ascensão e Queda além do da leitura eu queria convidar a todos a me seguir no instagram no arroba pra sugar onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica onde eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos tem vários convidados todo episódio tem um convidado diferente às vezes são recorrentes e a gente faz inclusive entrevistas com a parte são editores são estúdios de quadrinhos artistas né desenhistas e roteiristas então são episódios de certa forma atemporais porque recomendações surgem em todos os em cada um dos mais de 30 episódios que a gente já gravou procura no Courage procura no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio além disso link da Amazon qualquer compra no link da Amazon que tem aqui embaixo no descritivo do vídeo ajuda muito o canal ajuda bastante é importante mesmo a gente trazer sempre comprar revistas diferentes trazer sempre essas revistas mais menos usuais menos conhecidas talvez algumas mais conhecidas mas ainda não vi pessoal falando dessa dessa Hellblazer que deve chamar bastante atenção das pessoas enfim vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau